Sexta-feira é dia de dizer o que se pensa e expor as ideias. Luciano Ucki comanda o debate mais liberal e agitado da galera. Tenta mudar, tenta ser criativo com a sua namorada, você não fica pensando nas outras. A Gala Banderia, o espaço aberto da moçada. Nesta sexta, 13h30 da tarde. E em maio, estreia a nova novela da Band, Terra das Urias.